Opa, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar um método novo que foi criado para quando você precisar juntar propriedades de objetos. Eu vou... deixa eu fazer aqui. Assign se chama o método e você vai entender já. Então eu tenho aqui um objeto qualquer chamado alvo. O meu objeto alvo tem uma propriedade A que tem o valor de 42, uma propriedade B que tem o valor de 12 e só. Eu tenho um objeto chamado props1. Props1 vai ter B também, só que B de props1 vai ser 4. E props1 vai ter C que é, sei lá, 25. E eu tenho um objeto chamado props2 e props2 vai ter uma propriedade D cujo valor é hello e uma propriedade para manter o padrão A, B, C, D, a outra propriedade vai se chamar prop e o valor dela vai ser false, ok? Desse jeito. Agora a gente vai chamar object.assign alvo props1 props2. E em seguida eu vou dar um console log em alvo. e está lá, ok? Alvo agora contém todas as propriedades de todos os objetos e a propriedade B do objeto props1 sobrescreveu a propriedade B original, ok? E se eu tivesse uma propriedade B também no props2? Ok? E avaler a última, porque ele vai se sobrescrevendo, tá? Então está aqui um jeito simples de você pegar as propriedades de um objeto e transferir com valor contudo para outro, ou as propriedades de vários objetos e transferir com valor contudo para outro objeto. Um detalhe interessante é que o método assign ele retorna o próprio objeto, tá? Então olha só, eu vou fazer aqui novo é igual a object.assign, ok? Aí eu vou dar um console.log alvo e um console.log novo. E aí veja só, está lá. E eu vou pegar esse novo aqui para você ver, olha só, novo.ar igual a mil. E veja, eu atribuí aqui só para você ver que novo e o objeto alvo são de fato o mesmo objeto, ok? Não é uma cópia do objeto, é o mesmo objeto. Então o método assign retorna o primeiro objeto com as propriedades do segundo e do terceiro. Ele coloca as propriedades lá e retorna o próprio objeto. Por que que isso é útil? Porque às vezes você quer combinar as propriedades de vários objetos, mas você não quer modificar nenhum deles. Então, digamos que ao invés de alvo, eu tivesse um objeto props0, e eu preciso agora de um novo objeto que tenha as propriedades deles todos. Eu posso fazer assim, olha só. Eu vou tirar o alvo daqui, porque o alvo não vai usar para nada. E eu posso fazer que novo é object.assign, um objeto vazio, props0, 1 e 2. E aí, olha lá. Está lá o meu novo. E os objetos originais permanecem tocados, ok? Cada um deles com as suas próprias propriedades e seus respectivos valores. Beleza? Funciona. Facinho de usar. Muito, muito útil. Uma porção de situações do dia a dia que antigamente cansei de fazer for para resolver isso aqui. E agora tem um método aí, o método assign. Vale a pena conhecer, beleza? Está gostando dos vídeos? A gente vai fazer mais alguns. Essa série de JavaScript eu não sei quantos ainda, mas não vai durar muito, claro, porque são só as novidades da linguagem que eu acho realmente interessantes. Tem umas coisas que são novas na linguagem, mas que não precisa estudar. No dia que você precisar, você vai lá e estuda. Você não vai usar todo dia e tal. Então, são só as que eu acho interessantes mesmo. Mas, se você acha que está faltando alguma coisa e tal, deixa um comentário. Porque eu queria que falasse disso, queria que falasse daquilo e tal. E para não perder nenhum vídeo da série, que tem mais alguns pela frente ainda, se inscreve no canal e clica naquele sininho para receber notificações. Assim, sempre que sair vídeo novo, você vai ser avisado, beleza? Valeu! Opa, tudo bem? Estou de volta aqui a falar com vocês sobre desenvolvimento. E... E...